Olá, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando a gente de casa, da fazenda, do sítio, está aí nesse domingão, olha só, o Agro Record já está no ar com as notícias do campo, com oportunidades também para você. E confere só o que a gente preparou no agro. Você sabia que Goiás tem mais bicho que gente? Enquanto a população humana em Goiás é de pouco mais de 7 milhões, o estado tem 24 milhões de vacas e bois. A agrodefesa alerta para o prazo de recadastramento de estabelecimentos que vendem produtos agropecuários ou que trabalham com processamento de carnes e derivados. Produtores que trabalham em família recebem incentivo para toda a produção ser comprada pelo governo e tem previsão de calor extremo em Goiás essa semana, já está sentindo aí, né? A estiagem preocupa produtores rurais. E olha, falando em sentindo, está sentindo um cheirinho de pintado ao molho? Essa vai ser a nossa receita de hoje que você vai aprender aqui no AgroRecord. Enquanto o repórter Divino Rufino conversa com a dupla Breno e Cássio. Tá bom, animou em casa, né? Pois é, tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem com a gente! Olha só, enquanto a população humana em Goiás é de pouco mais de 7 milhões, o Estado tem 24 milhões de vacas e bois. É mais e mais 100 milhões só de galinha, gente. Sem contar gato, cachorro, peixe, enfim. O Goiás tem 17 vezes mais animais do que pessoas. Uma proporção bem maior do que a média do Brasil. Quem vai contar tudo pra gente é ele, Gabriel Almeida. O Juarez e a filha moram nessa chácara em Anápolis. Aqui eles criam peixes, galinhas, porcos e vacas. São mais de 1.400 animais que produzem por mês, em média, 1.000 ovos, 450 litros de leite e uma tonelada e meia de mel por ano. Animais a gente tem aí uns 700, entre galinha e frango. E vaca tem uns 6, né? E peixe eu acho que tem aí umas quase 1.000. O cuidado com os animais é diário. A Raquel, de 14 anos, é quem pega os ovos todos os dias. Ela divide as tarefas da escola com os deveres aqui na chácara. Aqui tem muito que ser feito. Leite pra tirar, queijo pra fazer, tem que alimentar os peixes. E tudo isso fica por conta do Juarez e da filha. A Raquel tá fazendo a colheita dos ovos já. Então cada um tem o seu horário pra ser cumprido, a sua própria ração, a sua forma de ser tratado e cuidado. Levanta aí só as 6 horas e até a noite, trabalhando. Ainda presto serviço de trator fora. A quantidade de animais na chácara é superior ao de seres humanos. Mas essa não é uma realidade só daqui. Pra alimentar a população do mundo todo, realmente é preciso ter mais animais do que seres humanos. Mas o número é muito superior. Segundo o IBGE, existem mais de 1 bilhão de animais, entre vacas, bois, frangos e galinhas. Esse número é 9 vezes maior do que a população brasileira. Em uma comparação com a população de Goiás, os animais ganham disparado. São 24.410.182 cabeças de gado e 102.851.347 cabeças de galináceos. Se somadas, a população desses animais passa dos 125 milhões, enquanto a população dos seres humanos no estado é de pouco mais de 7 milhões. Num ranking dos animais no Brasil, os galináceos estão em primeiro lugar, com 1,5 bilhão de cabeças. Em segundo, o rebanho bovino, com 243,3 milhões de cabeças. Os porcos ficam em terceiro lugar, com 44,3 milhões de cabeças. Todos esses rebanhos juntos produzem muito do que comemos, bebemos e vestimos. A produção de carne bovina no Brasil chega a 8,4 milhões de toneladas e mais de 14 milhões de toneladas de carne de frango. Aqui na chácara do Juarez, a produção de leite, ovos, carne e mel virá alimento para 150 famílias e dinheiro para sustentar a família do Juarez. Tenho vontade de expandir um pouco mais. Eu já tenho outra chácara em Abadiane e já estou pensando de começar a montar ela lá, né? É uma segunda opção, um pouco maior. E agora, bora falar de oportunidades no nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Olha, muita gente aprende a negociar com as próprias experiências de vida. Mas sabia que com a ferramenta certa é possível ter lucros muito maiores? Pois é, essa oportunidade oferecida totalmente de graça, gente, pelo Senar Goiás, por meio do novo curso online, o poder da negociação nas atividades do campo. Por isso está aqui com a gente a Nara Teixeira, que é coordenadora de educação formal do Senar Goiás, que vai explicar como que você, produtor e até você que é da área do agronegócio, pode fazer esse curso. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui para falar de oportunidade e de graça a gente quer, né? Conta para a gente, então, Nara, um pouquinho do que o curso traz. Olá, Nayara. Muito obrigada por mais esse convite. É uma honra estar aqui falando de mais uma novidade do Senar Goiás. E esse curso, ele vem para poder trazer aí novas visões ao produtor, né? Uma visão mais empreendedora, para que esse produtor, ele saiba se colocar no mercado, colocar o seu produto no mercado, saber a hora de negociar, a hora de vender, a hora de comprar, a hora de comprar insumos, a hora de se impor no mercado. E também saber onde está o seu público-alvo, né? Se esse público, ele está ali localizado numa região estratégica, calcular coisas relacionadas à logística, né? Como se esse custo para a entrega dessa mercadoria está ficando muito alto, né? Esses pontos estratégicos vêm sendo relatados aí nesse curso. Pois é, e olha, gente, é muito fácil se matricular já. Está vendo o QR Code aí na sua tela? Pois é, já aponta a câmera do celular, já vai entrando, fazendo cadastro. Conta para a gente como o pessoal pode se matricular na área. Eles podem se matricular lá diretamente no site, está aparecendo o QR Code aqui na tela. Então, entra lá, se matricule, é um curso de curta duração. Você consegue realizá-lo aí com até sete dias, são só cinco horinhas, né? Então, a pessoa consegue se organizar, se programar e fazer o curso de onde estiver, pelo próprio aparelho smartphone. Olha só que facilidade, né? Antes tinha que sair, pegar transporte, pegar o cavalo e ir para a cidade. Hoje não, você faz tudo no celular, no computador. E não é só esse curso, não, tem outros, né? Sim, sim. Lá dentro da plataforma, você consegue acessar, tem até 14 programas lá. E dentro desses programas, você vai sendo direcionado para a linha que você interessa. Vamos supor, você quer ver gestão de riscos, né? Relacionados a normas regulamentadoras. Lá tem agroindústria, que é relacionada a boas práticas de fabricação. Temos também cursos relacionados à parte de comunicação, né? Como o Soft Skills para o Agro, que também foi lançado recentemente. Então, lá tem realmente ferramentas muito importantes que podem auxiliar o produtor no seu dia a dia. Tá certo, Nara. Obrigada, viu, pelas suas informações. Um ótimo dia para você. Gente, esses cursos todos que a Nara falou, todos certificados. Sim, todos certificados. Então, vai lá, agarre essa oportunidade. A oportunidade tem muito. Então, tem que ter qualificação. O Senar está aí para te ajudar. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a Agrodefesa alerta para o prazo de recadastramento de estabelecimentos que comercializam produtos agropecuários ou que trabalham com processamento de carnes e derivados de leite. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária alerta para o prazo de recadastramento de estabelecimentos que comercializam produtos agropecuários ou trabalham com processamento de carnes e derivados de leite. O documento vence no dia 31 de dezembro. Esse é o procedimento anual, que começou em outubro. É uma medida de segurança alimentar que certifica a comercialização de insumos agropecuários. Toda licença concedida tem duração de um ano. No dia 1º de janeiro de cada ano, as autorizações perdem a validade. Por isso, a importância do recadastramento. O que acontece se os estabelecimentos não cumprirem essa renovação? Eles podem perder o direito de executar as suas atividades para o ano de 2024. Devem-se recadastrar os estabelecimentos que vendem sementes, mudas, defensivos quimioterápicos e biológicos. Na área industrial, precisam-se recadastrar os estabelecimentos que processam leites e seus derivados, além de carnes. Contamos hoje com 237 unidades no interior para que isso possa ser feito. Caso o produtor já tenha login e senha no nosso sistema Cidago, esse empresário pode se dirigir ao sistema e fazer essa renovação online. Quem não tem acesso ao site pode solicitar diretamente no portal do sistema. Para saber qual a documentação exigida no recadastramento, acesse o site agrodefesa.gov.br e clique no menu à esquerda, em Cadastro de Estabelecimentos. Não vai perder, viu, gente? Porque é muito importante que o produtor que vende o seu produto, o seu negócio, ele faça esse cadastramento para poder lucrar mais e não ter problema nenhum com a venda. A gente sabe que é um mercado que só vem crescendo, né? Esse produto que vem do campo, assim, natural, a gente gosta demais aqui e está ganhando o Brasil inteiro. Olha, e um levantamento do IBGE indica que a produção de mandioca este ano em Goiás será bem maior do que a do ano passado. Vamos acompanhar com a Revana Oliveira. A produção goiana de mandioca deve alcançar mais de 200 mil toneladas em 2023, o que representa um crescimento de 10,1% em relação ao ano passado. Os avanços na área plantada e na produtividade explicam o bom desempenho da mandiocultura no Estado. O IBGE estima uma expansão de 1,7% na área plantada, que deve chegar a 11.900 hectares, uma média de 17,5 toneladas por hectare. Esses dados fazem parte do levantamento sistemático da produção agrícola, publicado mensalmente. O novo relatório projeta um desempenho positivo de outras culturas neste ano em Goiás. A produção de laranja, por exemplo, deve crescer 7% em relação a 2022 e chegar a 172 mil toneladas. A produção de uva e banana também deve aumentar, chegando a 2.200 toneladas de uva e mais de 200 mil toneladas de banana. Ainda segundo o IBGE, Goiás deve registrar um avanço de 20% na produção de cereais leguminosas e oleaginosas em 2023. A estimativa do IBGE é que as lavouras goianas entreguem um total de 32,7 milhões de toneladas de produtos como algodão, arroz, feijão, girassol, milho, soja, sorgo, trigo e outros itens. O desempenho deve colocar o Estado na terceira posição entre os principais produtores de grãos do país, este ano atrás apenas do Mato Grosso e Paraná. Gente, a gente vai para um pequeno intervalo, você sabe que é muito rápido, viu? Não vai sair daí, porque daqui a pouco a gente vai falar que produtores que trabalham em família recebem incentivos para que a produção seja comprada pelo governo. E ainda tem a nossa receitinha maravilhosa do dia, olha só, tá vendo aí? É um peixe ao molho, gente, delicioso, tem pirão, hum, e claro, quando tem receita, tem música também. A música fica por conta do Breno e Cássio. Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo, agradecendo a sua companhia aí do outro lado. E olha, gente, a guerra entre Israel e o Hamas já dura 35 dias com milhares de mortos. E esse conflito acaba impactando nas relações comerciais. Sobre esse assunto, nós convidamos o Leonardo César, que é advogado especialista em direito empresarial e agronegócio, até para a gente falar um pouquinho do impacto para o agronegócio. Vem aqui mais um pouquinho perto da gente, Leonardo. Leonardo, já está influenciando em que a guerra? Petróleo, nos insumos que também, né, como milho, enfim. O que mais que a gente sente de influência no agro? Então, nós hoje vivemos um contexto de globalização das relações comerciais, principalmente no agronegócio, certo? Então, o Brasil, ele criou uma certa necessidade de aquisição de insumos de Israel, justamente em razão de uma guerra anterior, que é entre Rússia e Ucrânia. Então, para justamente conseguir substituir essa necessidade de compra de insumos anteriores da Rússia, o Brasil passou a comercializar com Israel. E aí, nesse sentido, a gente deve sofrer os impactos no longo prazo. Não serão impactos diretos, provavelmente serão impactos indiretos, mas a gente deve sofrer sim. Principalmente porque no ano de 2022, nós tivemos dados aí da Agência Brasileira de Exportação, de que nós compramos mais de 1,3 bilhão de dólares em fertilizantes defensivos e sementes. Agora, né, para a gente falar disso, para o consumidor, eu acho que todo mundo fica, a gente fala meio que no geral, né, Leonardo? Mas para o consumidor, como isso impacta? É no valor do combustível, por exemplo? É o maior impacto que o consumidor pode sentir no próximo ano? Não só no combustível. Eu acredito que como o preço dos produtos que chegam até a mesa do consumidor, eles são todos impactados pelo custo que o produtor tem no campo, provavelmente com o aumento do custo dos fertilizantes, dos defensivos e das sementes, esse custo chegue ao consumidor. Mas isso ainda deve demorar um tempo até a gente conseguir enxergar esse reflexo. E sim, a gente também vai ter essa questão do aumento do preço dos combustíveis, justamente por conta dessa paralisação na produção de petróleo em Israel, em razão do conflito. Pois é, e aí, né, muita gente, claro, né, a gente não pode deixar de falar que o impacto maior é para a vida, já que essa guerra é devastadora, já levou milhares de vidas, né? Mas, quando a gente fala de relação internacional, o Brasil com Israel, por exemplo, o impacto dessas relações também sofre, né, bastante, relações comerciais. Sim, com certeza. Todo cenário de conflito, ele merece atenção justamente por conta da dificuldade em se comercializar durante o momento de conflito, porque a parte que está em conflito, ela tem que sempre racionalizar o que é mais importante para ela. é manter as relações comerciais, é manter a atenção voltada, totalmente direcionada para esse conflito, então, por óbvio, isso acaba afetando, sim, as relações. E não só entre os países em conflito, mas também países vizinhos, que acabam sendo afetados direto ou indiretamente também por esse conflito. Existe algum modo, né, de diminuir o impacto da guerra aqui para a gente? Porque quando eu falo relacionada ao agro, principalmente. Claro, a gente sempre tem outras formas de conseguir contornar esse conflito, que é justamente a manutenção da relação comercial com outros países que também consigam nos atender nos mesmos produtos que Israel eventualmente comercializa conosco e nós comercializamos com eles. Então, por isso, é tão importante as políticas de estímulo à exportação e comercialização com outros países, além daqueles que tradicionalmente já comercializam conosco. Você tocou nesse ponto crucial, né, às vezes a gente faz relações com um país só, como a soja e com a China, que a maior parte da nossa soja é a China que compra e quando tem uma crise, como já teve o sanitário por conta da Covid na China, o impacto foi ainda maior para o Brasil, né? Exatamente. Então, que os governantes se adequem para esse ponto, né, de abrir esse leque de mercado e não concentrar num país só. Leonardo, obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite, siga a disposição. A gente agradece. Olha, produtores que trabalham em família recebem incentivos para toda a produção ser comprada pelo governo. Tudo que eles colhem no campo vai direto para a mesa de instituições e famílias que mais precisam. Nesse bananal que fica a 22 quilômetros de Anápolis, trabalham Luiz Henrique, o pai e o irmão. São 16 hectares plantados que produzem, em média, 10 mil caixas por ano da banana Pacovan. Tudo começou há 15 anos. Meu pai era produtor de tomate, aí pegou um período muito difícil, que o preço não ajudava e ele andou intoxicando com os agrotóxicos, né? Aí ele pegou e começou a mexer com banana, que evitava mais de veneno e tal. Aí com essa ideia aí foi dando certo, aí veio eu, meu irmão, aí nós continuamos, está aí até hoje. Pai e filhos começam os trabalhos bem cedo, por volta de seis e meia da manhã. O manejo na plantação não é fácil. A colheita é a melhor parte. Todos os cachos são cortados, armazenados em caixas e depois colocados no caminhão. Antes, todas as bananas colhidas aqui eram vendidas para os chamados atravessadores. Pessoas que compram verduras, frutas, legumes e depois revendem, por um preço mais alto para o consumidor final. Mas o Luiz Fernando descobriu um programa do governo do estado chamado de IPA, Programa de Aquisição de Alimentos, que possui duas finalidades básicas. Programa de Aquisição de Alimentos, promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Eles ficaram sabendo desse IPA como? Meu pai participou uma vez e deu certo, gostou, foi muito rentável. Aí agora o governo estadual liberou mais uma remessa, aí nós continuamos, está aí firme até hoje no IPA. Esse programa prevê que o governo do estado de Goiás irá adquirir toda a produção da agricultura familiar até um limite de 15 mil reais, realizando a imediata doação de toda essa produção às entidades filantrópicas de interesse público cadastradas pela OVG nos municípios. Esse programa tem o objetivo principal de auxiliar os produtores da agricultura familiar no momento da comercialização dos seus excedentes e também auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social, de insegurança alimentar, que serão beneficiadas por todos esses donativos. Pela primeira vez o governo do estado de Goiás está executando o IPA com recursos do Tesouro Estadual, onde mais de 800 produtores já foram cadastrados mediante a publicação de um edital de chamamento público que os produtores puderam apresentar ali as suas propostas de comercialização. Ajuda demais, ele incentiva demais, porque ele, nesse caso, ele está eliminando para nós um atravessador que ganha até mais que a gente muitas vezes. Então, ir eliminando esse atravessador fica bem mais rentável para nós, estimula bem mais na hora da gente pensar em produzir. Assim como a família do Luiz Fernando, outros 800 produtores que se encaixam na agricultura familiar foram cadastrados aqui no estado para participarem do programa. Eles vão fornecer alimentos para instituições como essa aqui em Anápolis. Esse asilo atende 76 idosos e os alimentos chegam aqui de 15 em 15 dias. Só do Luiz Fernando, o asilo recebe cerca de 43 caixas de bananas por mês. Isso proporciona um ganho mais justo para o produtor e economia para a administração da instituição. Ajuda na alimentação de 80 idosos, em média, que nós temos aqui na nossa instituição. E é uma comida saudável, uma frusa de boa qualidade. Então, foi um bom incentivo do governo para a nossa instituição. Uma caixa de banana, em média, está em torno de 40 reais. Agora você calculou, ganha uma média de 50 caixas de banana a cada 15 dias. Você vê, é um valor que me ajuda o dia que eu compro essas verduras. Eu compro outros, medicamento, carne, para ajudar os nossos idosos. Dar uma condição de vida melhor para os nossos internos. Em Goiás, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 63% dos empreendimentos rurais são da agricultura familiar. Esses produtores desempenham um papel importante no crescimento rural, econômico e social dentro do Estado. A nossa expectativa é que a gente possa intensificar a execução do PAA, seja ele estadual ou federal. Até o ano de 2024 está previsto um aporte adicional do governo federal em que a gente pretende cadastrar mais produtores que tiverem interesse em participar do programa de aquisição de alimentos, que é uma ferramenta importante para a inclusão produtiva da agricultura familiar e também para o atendimento das entidades filantrópicas que serão beneficiadas por esses alimentos. Para participar do programa de aquisição de alimentos, é preciso que o produtor rural se encaixe nos critérios da agricultura familiar e produza alimentos aceitos pelo programa. A lista completa, a data do credenciamento, os documentos necessários e todas as informações sobre o programa, você encontra no site agricultura.gov.br. Legal, né, gente? Mais um incentivo para começar a empreender no campo. Olha, eu já fiz uma matéria aqui recente, você já viu essa matéria, de mulheres que largaram suas profissões, largaram muitas vezes uma sala de escritório, até mesmo jornalistas, mandar um abraço para a Silvia, que é uma dessas mulheres, batalhadora, para empreender, para seguir um sonho, que é empreender no campo. Não é fácil, a gente sabe disso, mas quando tem incentivo, ainda mais o poder público, aí fica mais fácil, né? E a gente sabe que todo mundo ganha com isso, o empreendedor, o agricultor familiar e a gente como consumidor. Vamos para as cotações, né? Vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário. Vamos começar com a cotação do milho na tela para você. O preço médio semanal, a saca de 60 quilos, está sendo negociada em Montes Claros, a R$ 44,05. Em Acreúna, R$ 45,25. A variação do milho na semana aqui no estado é positiva, viu, gente? 1,6%. Vamos dar uma olhadinha na soja agora na tela. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Piracanjuba, R$ 124,25. Em Pameri, R$ 124,25 também. A variação da soja também é positiva, olha só, 1,5%. Vamos para a cotação do boi, ver a arroba, como que ela está, gente? A arroba está sendo negociada em Jataí, a R$ 220. Em Cidade Ocidental, R$ 215,15. Variação do boi já é negativa aqui no estado, 1,1%, mas é uma variação que geralmente ocorre mesmo, né? Está no patamar normal, aí variando entre 2%, 0,6%, 1% como está agora. O duro é quando é aquela queda expressiva que a gente já trouxe aqui, mas faz tempo que a gente não vê um cenário como esse, ainda bem. Vamos dar uma olhadinha agora, gente, para você que vai ficar em casa hoje, curtindo a programação da Record, o que vai ter no Programa do Paro? Até a mãe da cantora, Beyoncé, já anotou os vídeos dela na internet. A Beyoncé brasileira vai receber uma surpresa emocionante. Ela vai encontrar com a irmã que ela simplesmente não conhece aqui nesse palco. Com a participação de Munhoz e Mariano e Biel. Tem também o Eliminado da Fazenda e uma atividade surpresa com os peões. Hora do Faro e segunda, dia 29 da noite. E eu escolhi passar por cima de tudo, de todos, para chegar onde quero. Está de volta um grande sucesso. Jezabel. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco tem a previsão do tempo para essa semana. Já vou falando calor extremo e preocupação com a estiagem, né? Os produtores estão preocupados. E tem a nossa receitinha com muita música. A música com Breno e Cassio e uma receita deliciosa de pintado ao molho com pirão. De volta com o Agro Record desse domingo. Gente, reforçando que depois que o programa vai ao ar, ele vai na íntegra para o YouTube. Já acessou o nosso canal lá no YouTube? Não? Vai aparecer aí na sua tela. O YouTube, ó, apareceu. Você pode rever todo o programa, pode rever outras reportagens. A nossa grade completa está lá. YouTube é sucesso. Deixa o seu recado que a gente adora ler também, viu? O calor extremo que está fazendo em Goiás nesses dias também deve afastar qualquer possibilidade de chuva para essa semana. Quem explica é o gerente do Centro de Informações Meteorológicas de Goiás, o André Amorim. Vou trazer uma notícia aqui que o produtor rural vai ficar bastante preocupado. E não é por menos. Muita gente com a lavoura a campo, já plantas em desenvolvimento. Mas teremos agora, durante essa próxima semana, uma estiagem. Então nós teremos aí uma dificuldade de chuvas a ocorrerem aqui no estado de Goiás, devido, não só o estado de Goiás, viu? Mas boa parte do Brasil, devido à presença de um bloqueio atmosférico, que é ocasionado por um sistema de alta pressão. É onde você tem, sempre gosto de citar um exemplo aqui, como se fosse um ventilador soprando ao contrário, impedindo que as frentes frias, a umidade chegue no estado de Goiás. Pois é, gente, tem que se proteger muito, principalmente quem trabalha com campo. E vamos para a hora do nosso quadro Agro Responde. E a dúvida de hoje é do Fábio Rodrigues da Costa, lá do município do Córrego do Ouro. Ele gravou um vídeo de uma bezerra que está com 10 dias e está fazendo xixi pelo umbigo. O que será que está acontecendo? Aí, olha o vídeo que ele mandou para a gente, né? Claro, meu querido, que a gente foi atrás de uma resposta para você. Eu nunca tinha visto isso, não, viu? Quem vai tirar a dúvida do Fábio é o Marcelo Penha, que é médico veterinário. Vamos ver o que o Marcelo fala. Esse é mais um caso de anomalia congênita de bovinos, onde uma fêmea faz a urina dela saindo de forma externa, como se fosse um macho, né? Nesse caso, a gente entende que teria que fazer uma avaliação melhor por meio de imagem, no caso, um ultrassom, para ver como é que está a questão da retenção de urina na bexiga. Se tiver tendo retenção e comprometimento dos rins, esse animal deve ser, deve ser feito uma cirurgia para poder corrigir essa questão da saída da urina de forma mais normal. Poxa, obrigada, viu, Marcelo, pela sua explicação. Não, tomara que não seja tão grave assim que você consiga reverter isso, viu, Fábio? Obrigada por ter participado. Manda para a gente o feedback e quando resolver o problema, a gente está aqui na torcida. E você, tem alguma dúvida? Qualquer dúvida, quer só participar com a gente? Manda a sua mensagem, a gente está aqui esperando você. Afinal de contas, a gente faz o agro, é para você que está aí nos assistindo, viu? O telefone está aí na sua tela. Manda que a gente coloca você aqui no ar. Esse foi o nosso quadro Agro Responde. E quando eu falo que a gente faz o agro para você, porque é verdade, por isso que a gente quer te inserir nesse mercado que mais cresce no Brasil, que é do agronegócio. Vamos lá as oportunidades, então? Custo totalmente de graça para você poder se colocar no mercado. Olha aqui, a gente tem na tela curso de produção artesanal de queijos especiais. Esse curso acontece lá em Anicunhos. Mais informações no Sindicato Rural da cidade. O curso é de 16 a 18 agora de novembro. Vamos para outra oportunidade? Tem mais curso. O curso de produção de ovos acontece em Anápolis, lá no Sindicato Rural de Anápolis. O curso é 16 e 17 de novembro. Informações por esse telefone que aparece aí na sua tela. E tem mais oportunidade. É o curso de administração e gerenciamento rural aqui com custo de produção. Esse curso acontece em Morrinhos, lá no Sindicato Rural da cidade, nos dias 23 e 24 agora de novembro. Mais informações, ó, por esse telefone que aparece aí na sua tela. Não perde essa oportunidade, viu? Vai lá e agarra um desses cursos que são totalmente de graça, gente. Já tá sentindo daí o cheirinho do pintado ao molho? Pois é, essa é a nossa receita de hoje aqui no Agro Record. E claro, né, quando tem receitinha, você sabe o que tem também. O repórter Divino Rufino conversou uma moda boa, uma prosa daquelas, com quem sabe tocar, sabe aquela dupla boa que vai te animar hoje? É a dupla Breno e Cássio. E todo mundo que viveu na rua, faria que eu engordei. Mal sabem eles que eu mais perdi do que ganhei. Perdi 58 quilos, morena, cabelo liso. Um metro e sessenta e pouco, dá tudo de fogo no pescoço. Além de ser gostoso e de fazer gostoso. Perdi 58 quilos, morena, cabelo liso. Um metro e sessenta e pouco, dá tudo de fogo no pescoço. E tem um corpo que é cheiroso. Além de ser gostoso e de fazer gostoso. E de fazer gostoso. Aô, tremão! Nosso papo com o boia de hoje é com eles. Breno e Cássio. Nome verdadeiro de vocês ou é nome artístico? O meu, mas o meu é verdadeiro. Divino, o meu é artístico. Qual que é o seu nome verdadeiro, Breno? Eliezer. Eliezer. O meu é o verdadeiro mesmo, é Cássio. Nome de batismo e é o nome que continua até hoje. Show de bola. Dupla nova, né? Começou tem pouco tempo, fevereiro do ano passado. Isso. Mais ou menos, vai fazer dois anos agora, né? No partilho do ano que vem, estamos completando dois anos. Se vier, se quiser, faz dois anos, né, parceiro? Se quiser. Menos de um ano de estrada e já está fazendo sucesso. Já está tocando nas rádios. Gravou o DVD, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Quero saber como é que vocês se conheceram. Foi uma história até complicada, né? Rapaz, foi dentro assim, eu estava no Mato Grosso São ali, fazendo um show para lá. Vim para cá, meu irmão estava meio ruim de show, meu irmão falou assim, rapaz, vamos para uma empresa ali que você vai trabalhar agora. Levou para lá, chegou na empresa, meu irmão apresentou o Cássio, fizemos amizade, começamos a ensaiar e daí surgiu a dupla, Breno e Cássio. E aí são compositores também? Compositores também. Compositores também. Inclusive até algumas músicas do DVD são nossas. São nossas, compositores nossas, canetadas nossas. E essa 58 quilos é sofrida, hein, rapaz? Essa é sofrida, viu? Doída. Rapaz, eu não estou sofrendo por amor não, mas doeu aqui. Você está doido. O cara mais perdeu, na verdade, do que ganhou, né? O cara engordou porque perdeu a menina, mas a menina era uma morena de 58 quilos. Aí é para chorar mesmo. E tatuagem de fundo no pescoço. Tatuagem de fundo no pescoço, ó. Inesquecível. Inesquecível. Me diz uma coisa, quem é referência para vocês no sertanejo? Qual que é a dupla ou cantor que vocês admiram, que vocês gostariam de gravar? Hoje em dia, Henrique Juliano, Guilherme. Zeneto Cristiano também, são referências para a gente. Os antigões, os modões, vocês também apreciam? Também, Leandro e Leonardo. Leonardo, José Rico, João Paulo e Daniel, que são referências também para a gente. Só a gente da Alta Stirper, né? Aí não tem como dar errado, gente. É um espelho para vocês, eu imagino. Isso, claro. Tanto como artista, como pessoas também. Coisa boa. Ó, o papo a gente já tem, papo bom. Música boa também, agora eu quero saber da boia. Parece que o Aguinaldo está preparando coisa boa ali. Fazendo um trem bom para nós ali. Ele é bom mesmo com as panelas? Rapaz, eu aprovo. É. Até hoje ele não queirou para a gente não, né? Não queirou não. Ele é do Cianá também? Ele é seu tio, né? O Aguinaldo é tio do Breno. Isso. O Breno é um cearense goiano, Breno. Cearense goiano. Vim para cá novo, vim com dois anos de idade, vim para Goiânia. Só nasci lá mesmo. Fala o ai. O ai, fala o que você fala. Não é o chete que você fala não, é o ai. Às vezes fala um oxe. 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 Vamos lá ver então o que ele está fazendo? Bora, bora. Bora lá. Música Você que é o famoso Aguinaldo? Aguinaldo, isso aí mesmo. Aguinaldo, eu estou vendo aqui que tem panela de barro, tem fogão, a lenha. Não tem como a comida dar errado aqui não, Aguinaldo? Não pode dar errado não, né? Tem que ficar 100% aqui. E qual que é a boia que você vai preparar para a gente hoje aqui? É peixe ao molho, pintado. Ó, vamos falar dos ingredientes então? Quem tiver em casa, quiser fazer, é fácil, é difícil, como é que é? Ó, tem que ter o dom, né? Tem que ter o dom. Tem que ter o dom. Então o peixe aqui tem que sair top. Quem não souber não arrisca não. Não arrisca não. Quem não tiver as manhas não entra não. Fala para a gente aí o que você vai usar então, Aguinaldo. Aqui nós vamos usar o pimentão vermelho, pimentão amarelo, coco e frocos, leite de coco, o alho a gosto, alho poró a gosto, batatinha fatiada, cebolinha. Aqui já está o pirão do peixe para fazer o pirão, o peixe já cozido para fazer o pirão. Aqui tem a farofinha e aqui é o pintado. Já coloquei o limão nele, a cebola, o tomate. Aí agora é só colocar na panela e ver o sucesso daqui a pouco. Ô meninos, o pintado do Aguinaldo é bom mesmo? Opa, é isso? É bom, viu? É bom, é bom. Ô, eu vou falar, eu já comei, fez um peixe a semana passada, aprova. É bom, você está doido. Comendo essa semana aí ia estar aprovado, viu? Está aprovado. Vamos fazer então, ô, ganho? Vamos embora, bora, eu estou pronto. Qual que é o primeiro passo então, para quem está assistindo a gente? O primeiro passo eu já adiantei aqui, já coloquei a batatinha primeiro, o tomate, a cebola. Agora eu vou colocar o peixe. O peixe aqui. Qual que é a quantidade, hein, Aguinaldo? Aqui tem 4 quilos de peixe para essa panela aqui, ó. E na panela de barra é diferente, hein, Aguinaldo? Nossa, o sabor é totalmente diferente, né? Olha que beleza, ó. Aí eu venho com o molho depois, o molho eu já fiz com o molho ali com o tomate. Aí eu venho com o molho agora. Bateu o tomate no liquidificador, colocou na panela e deixou dar uma cozinhada. Isso, aí vem com o tomatinho para dar um detalhezinho aqui. Vem com a batatinha. Para separar um peixe do outro. E olha o tanto que esse prato é bonito visualmente, hein? É, deve ficar bonito, né? Tem que abrir o apetite, né? É bonito e gostoso, então. Isso, tem que abrir o apetite, ó. Prontinho, agora vamos colocar o molho agora. Agora vem o molho de tomate, então. Aí você vai colocando o molho e renovando o peixe conforme a gente vai colocando o molho. Ô, Aguinaldo, depois que cortou tudo, então, picou tudo, coloca na panela e deixa cozinhar. Cozinhar de 15 a 20 minutos, depende do fogo, né? Aí, ó. Agora vem uma outra camada de peixe. A parte mais demorada, então, é a separação de tudo, né? Cortar tudo, picar tudo. Cortou tudo, aí já fica facinho, rapidinho o almoço está pronto. Pode servir seus convidados, senão vai passar vergonha. Bom, então, enquanto o Aguinaldo vai colocando ali o peixe na panela, vai cobrir com mais molho de tomate, né, Aguinaldo? Mais molho de tomate, mais batatinha. Cada camada de peixe vem uma camada de tempero. Boa. A gente vai deixar você preparando aqui, então. E vamos cantar mais, então, menino? Vamos. Bora lá? Vamos embora. Daqui a pouco a gente volta aí. Combinado. Ah, me iludiu de um jeito diferente Me fez pensar que tinha algo entre a gente Mas não passou de um lance de balada De novo eu tô aqui bebendo e me afogando em lágrimas Agora tá de férias com seu ex E o bobo aqui sofrendo outra vez Por causa de alguém que não presta Por causa de alguém que não supera E não supera E não supera seu ex De férias com o ex Essa é de vocês, hein? Essa é nossa É baseado em fatos reais? Rapaz, é um pouco Um pouco, um pouco, né? É um pouco Vocês estão comprometidos? Como é que tá o coração de Breno e Cássio? O Breno é casado O Breno é casado Quem que é a dona onça? Manda um beijo pra ela aí Natal, é um beijão O Cássio tá na pista, cara? Graças a Deus, eu tô solteiro Não tem problema pra minha vida E me diz uma coisa Vocês falaram que tem como influência ali Milionário José Rico Leandro Leonardo Henrique Juliano Henrique Juliano E vocês também são compositores Já comporam música pra gente aí Que na verdade tá pra gravar já Vamos falar quem ainda não Pra segurar aí Mas como é que é o processo de composição pra vocês? Vocês sentam juntos ali E ajudam? Vem a melodia primeiro? Ou vem a letra? Como é que funciona? Acho que primeiro de tudo é a história, né parceiro? A história a gente imagina Vivencia às vezes alguma história Começa ali Começa um a trocar ideia com o outro Começa as ideias a bater Aí começa a sair melodia, letra E começa a encaixar Quando vê a música já tá feita Vocês estão também na internet Nas redes sociais Estão fazendo shows Como é que tá sendo a recepção do público O carinho das pessoas ali na internet? Rapaz, de vir, graças a Deus O pessoal tá aceitando bem nosso trabalho Nosso projeto, né? Tão abraçando E nos shows As casas sempre conseguem levar um público bom A galera tá gostando do show do Breno e Casco Gostando das músicas também, né? Graças a Deus E agora é só... Só pra cima, né parceiro? E colocar Deus na frente E ir embora Tocar o barco E quem quiser acompanhar vocês nas redes sociais Qual que é o arroba? Fala aí pro pessoal Arroba Breno e Casco Breno e Casco Assim, curtindo Breno com N só Casco com C C Dois S Isso, dois S Não tem complicação nenhuma Não tem, sim, sim Isso faz sim Bom demais Ô, mas parece que tá saindo um cheirinho ali da cozinha O cheiro tá bom Será que? Como é que tá o andamento desse peixe ao molho, hein? Bora lá ver? Bora, bora Bora lá Ô, Aguinaldo O pintado ao molho Tá ali na panela Panelão cheio Agora é deixar cozinhar Isso Enquanto cozinha 15 a 20 minutos Ele vai cozinhar Eu vou fazer o pirão E fazer o arroz branco também Aqui é a cabeça A cabeça do peixe desfiada Cozinha ela bem cozida Com um pouquinho de tempero Já a gosto Aí vai lá agora E coloca lá pra ela Ferver lá E ficar top Lá na panela já tem o quê? Lá já tem um pouquinho de peixe por baixo Só pra dar um tchanzinho só E cebola? E cebola e aquele molho que eu faço de tomate Ah, bora lá então Depois vai a farinha Depois que estiver quase pronta Eu engrosso ele um pouquinho de farinha Só o pirão Esse aí é o pirão? É, esse aqui que é o famoso do peixe Fazer o peixe ao molho E não fizer o pirão Não fica top Aí a pessoa já vai adiantando, né? Enquanto o peixe tá cozinhando ali Já vai fazendo o pirão Já vai fazendo o pirão já Então, molho de tomate Cebola Isso E o tempero a gosto Aí eu vou pôr pimenta de cheiro Pimenta bode E esse peixe aí é o pintado também? É o pintado Tudo pintado É o melhor peixe que tem pra fazer molho E agora faz o quê? Mistura, é isso? É, agora eu vou dar uma misturada lá, né? Mais um pouquinho de molho aqui, ó Aí o tempero eu coloco mais Já tá bem temperado Depois eu coloco A cebola de cabeça Coloco o molho quente já Molho de tomate, então? Isso, molho de tomate Batido no liquidificador Deixa ele cozinhar bastante O molho de tomate Pra depois colocar aqui, ó Esse aqui vai ser preciso de pouca farinha Que já tá grosso Olha que maravilha E aí fica quanto tempo no fogo? Junto com o peixe mesmo Rapidinho também Ele já tá cozido já, né? Só esperar ele esquentar Aí fervir um pouquinho Tá top Show de bola E a farinha vem que horas? Farinha no final Já na hora de servir Eu preciso partir Sei que não vou desistir Desta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou desistir Desta solidão Do amor Para o meu coração Eu acho que todo goiano cresceu escutando, né? Rapaz, você tá dando Esse tipo de música, né? Tem esse no modo apaixonado Já fez muita gente sofrer também, né? Com certeza Eu imagino que na família de vocês também Vocês pequenos, crianças Também ouviam esse tipo de música Sim, ouviam também Na em casa é só sertanejo, praticamente Reunião de família, domingo ali Quando juntavam na roça Todo dia, todo dia sertanejo É a música que toca, né? Rapaz, e graças a Deus Eu também vim de um berço já da música também Meu pai e minha mãe fazem parte da música também Meu pai tem bando Minha mãe cantora Então não tinha pra onde correr, não Eu fui a infância inteira no meio de palco ali Ajudando, escutando, vendo o show também Não tinha pra onde correr, não Tinha que virar cantor também E sua família também no sertanejo? Seu pai e sua mãe ou não? Não, minha mãe já é mais... Quando tu fala, ela é mais atlética, né? Ela é canta de tudo Internacional, sertanejo, forró Meu pai já é mais no forró mesmo Seu pai lá do Ceará? Lá do Ceará Qual que era a banda do seu pai lá no Ceará? A Rocha Manhinha, nome da banda A Rocha Manhinha? Na verdade, até hoje ele tem Hoje mudou, agora é Gilda Mel, cantor agora Legal Você canta um forrózinho também? Vocês sabem fazer um forró aí? Eu não arrisco, não Eu não arrisco não Rapaz, o meu forte é mais sertanejo É sertanejo, né? Eu deixo Sai aí, Breno, um forrózinho? Ué, sai A Rocha Manhinha, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio A Rocha Manhinha, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo Vagabundo Show de bola Será que tá pronto o ranga ali, ô, Aguinaldo? Faz um joinha aí, tá pronto, ó Tá quase pronto Bora lá Bora, bora Bora lá ver como é que tá O pintado ao molho ficou pronto Tá bonito, né, meninos? Rapaz, tá bonito Cheiroso também, tá bom Vocês já conhecem o sabor, né? Já provaram antes E agora, então, vamos provar o pintado Bora ver se tá bom esse pintado, né? Que eu tô... O gordinho já tá querendo comer já O Aguinaldo garante, Aguinaldo? Garante, eu garanto Gente, então é isso, viu? A gente vai ficando por aqui Tudo de bom pra vocês Bora Bora mandar pra dentro Bora ver se tá bom Perdi cinquenta e oito quilos Morena, cabelo liso Um metro e sessenta e pouco Tá tudo de flor no pescoço E tem um corpo que é cheiroso Além de ser gostosa e de fazer gostoso Perdi cinquenta e oito quilos Morena, cabelo liso Um metro e sessenta e pouco Tá tudo de flor no pescoço E tem um corpo que é cheiroso Além de ser gostosa e de fazer gostoso E de fazer gostoso Não tem como tá gostoso, né, gente? A gente já viu aí só pela cara desse prato Um abraço pro Breno e pro Cássio também Sucesso pra vocês, meninos Gente, boa demais Que resenha gostosa de fazer Animou? Faz aí na sua casa Faz sim, você viu, né? Vai impressionar a família e os amigos Quero ver sobrar pra você jantar, viu? E manda pra gente se você fizer Manda sua receita também Gente, o Agro Record de hoje Fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia Nesse domingo Lembrando que você pode rever Toda a reportagem Nosso canal no YouTube O programa na íntegra, viu? Tenha um domingo abençoado E uma semana excelente pra você A gente volta a se encontrar No próximo domingo Até lá Tchau 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 Tchau